E aí, seres humanos, tudo bem com vocês? Dê-me a Tocosita aqui para mais um vídeo E hoje nós vamos defender a minha casa Contra os estilos de toaletes malvados E esse aqui é a versão especial de Halloween Eu já vou começar, só quero ver se algum amigo vai querer Se brincar comigo Vamos começar aqui, eu e ele aqui Vamos junto, você quer vir junto, amigo? Pode vir Bom, vamos para a nossa incrível defesa de casa E seres humanos, eu já tenho aqui que posicionar o meu cameraman aqui Porque os monstros já estão passando E aconteceu algo muito tenebroso Peraí, por que não está funcionando? Vai, funciona? Eu não estou conseguindo posicionar ele aqui Agora foi Vamos lá, vençam eles O jogo não tinha começado e agora já começou E aí nós temos que vencer eles Só que eu estava sem dinheiro Lascou de vez, hein? A gente tem que fazer a boa agora Ó, já tem um ali, ó Esse aí já é forte E isso é muito, muito bom Basicamente nós estamos no especial de Halloween E essa daqui é a nossa casa E essa daqui é a nossa casa Ela já foi muito atacada Porque realmente não estava funcionando os poderes aqui Eu não entendi muito bem o que estava acontecendo Mas eu não estava conseguindo vir Agora eu tenho que colocar todos os meus para atacar aqui Esses monstros tenebrosos para não deixar eles passarem Porque se eles passarem, já era Então, vamos lá Ataquem Ó Isso aí, continua atacando Eu estou colocando vários super poderosos aqui E isso vai dar tudo certo Se não der errado Eu só preciso de mais dinheiro Então, ganhem dinheiro aí, por favor A gente não está ganhando dinheiro E isso é muito ruim Porque sem dinheiro a gente não consegue colocar novos personagens Sem colocar novos personagens Nós acabamos perdendo É isso que vai acabar acontecendo Lascou A nossa casa vai ser destruída, amigo Eu só tenho 38 reais E é 100 reais para eu colocar o cameraman aqui para proteger a minha residência Mas infelizmente não vai dar E ele vai atacar a nossa casa E aí já era Eu tenho esses dois aqui para proteger Esse level 1, será que eu consigo aumentar o nível dele? Não Custa muito para aumentar o nível Eu não tenho dinheiro suficiente, não Já era Olha só Vamos ver aqui, eles vão atacar 10, 10 E já era A gente vai acabar perdendo logo de primeira Nós não vamos conseguir defender a nossa casa Isso é muito triste A nossa casa já era Olha só, seres humanos No momento que o Skib de Toilet chegar até a minha casa Ela vai ser destruída O primeiro, o segundo, o terceiro E a gente acabou de perder E aí